Música Estou aqui no Parque Shop Barigui, no Beto Batata, onde está tendo um evento, lançamento do livro Música Feita no Paraná. E nós vamos ter hoje no nosso programa como atração especial o Hilton Barcelos, que é o autor desse livro. É um grande prazer porque é a primeira vez que acontece um compêndio com 100 partituras, exatamente aglutinando muitos compositores, em torno de quase 60 envolvidos. É um trabalho de pesquisa, de muito tempo, de resgate. Eu diria que é um documento musical e poético musical. É claro que eu estou muito alegre, eu não tenho nem palavras para dizer. Estamos aí fazendo história. E esse livro é importante para os pesquisadores, poetas, músicos, corais e quem tem afinidade com a poesia e com a música. E o Paraná com essa ganha também bastante porque vai ter um pouco de sua história relembrada e a sua memória aqui. Eu não diria que ele é um cancioneiro, porque ele tem vários gêneros musicais. Tem 19 temas instrumentais e 81 com letras. Os gêneros que estão dentro desse livro são muito variados. A gente não consegue definir como um estilo só, certo? O cancioneiro seria só uma canção e tal, mas não é bem isso que acontece. Você vai encontrar samba-choro, samba, você vai encontrar valsa, modinha, encontrar uma influência do blues, uma influência do rock, da música brasileira. Da música universal do mundo, da música erudita, do Henrique de Curitiba, o Jaime Zanamon. O João Lopes, da música misturada com raiz e country, com rock, com Brasil também. São muitas facetas. Eu diria, tem muitas caras esse livro. Caras musicais. Eu sou um universalista por natureza. Eu tenho afinidade com a música e com a boa música. Curto muitos estilos, mas eu sou adepto à boa música e não tenho realmente fronteira. A música de raiz boa, a música pop, a música brasileira em primeiro lugar. Eu sou um brasileiro universalista. Eu queria perguntar para você, Lídio, como que aconteceu o convite para você estar nesse livro? Bom, na verdade, eu até poderia dizer que esse livro começou há 20, 25 anos atrás. Sobrou não só as parcerias, mas, sobretudo, esse laço de afetividade e respeito pelo trabalho um do outro, que culminou nesse convite do Hilton, quando ele acabou por tentar desenvolver essa ideia de contemplar o maior número de compositores que passaram nessa época difícil, dos anos 80, final dos anos 70 também. E ele acabou lembrando de uma canção minha, que está contemplada nesse trabalho, chamado Terra Canção Paraná, que alguns dizem, para meu orgulho, ser o segundo hino do Paraná. O primeiro é do Bento, Mussurunga. E essa música, que é uma canção popular, uma levada em três, acabou se tornando, assim, quase que icônica no meu trabalho. E o Hilton me pediu a partitura, até na época ele me pediu três, sabe, Gisele? E não foi possível, eu tive uma série de problemas particulares, acabei passando essa música, mas, felizmente, Hilton, de coração, já te agradeço por me registrar e me deixar ir para a eternidade no registro da música do Paraná. Eu estou aqui agora com o bicho do Paraná, João Lopes. Olha, esse songbook do Hilton, ele já está, esse projeto já é um projeto já de alguns anos. E, realmente, as dificuldades para se viabilizar um trabalho deste aqui no Paraná, é um processo longo. Mas, é alegria de a gente colocar, eu coloquei duas músicas, registrar duas músicas, um livro desse que o Hilton está produzindo, é enorme. É um trabalho serioso, é um trabalho que o Paraná, muitos anos, já deveria ter lançado, já ter registrado. Nós temos muitos artistas aqui trabalhando a música, não é música paranense, é uma música feita no Paraná. Tem todos os segmentos, desde o county, do rock'n'roll, da MPB, enfim, todos os compositores talentosos, hoje, neste livro, para nós é uma grande alegria, é um motivo, assim, de uma emoção muito grande. E, enfim, o disco também está na loja, podem comprar, ajudar a gente a criar os nossos filhinhos, enfim, né? A música está aí, a música feita no Paraná com muita qualidade, com artistas, assim, selecionados, enfim, está um trabalho belíssimo. E participem conosco. Música Aplausos 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 Amém. Amém. Amém.